Olá, boa tarde gente, deixe um like no vídeo, se inscreve no canal e agora então gente, chegou a hora da gente dar um jeito aqui desse lado né, o restinho da tinta eu usei aqui, saúde amém, e agora gente, quero a tinta que eu comprei né, ali ó, quero passar ali agora, ali em cima né, ainda bem que eu comprei aquele negócio assim de esticar até lá né gente, depois também tem que lixar aqui né, e aí já comecei aqui tirar algumas coisinhas aqui, já tirei as coisas que estavam ali, agora eu vou tirar aqui essas coisas aqui, deixem um like no vídeo e inscreve no canal. Pronto gente, já tirei aqui ó, esvaziei, hoje essas coisas vão dormir assim, para me ajudar amanhã já, a ser mais rápida amanhã né, bom gente, então é isso, mãos a obra, mãos a pintura, coloquei no balde que assim ó, para pintar assim gente, por enquanto prefiro o balde, só depois se eu quiser aquele outro negócio, eu uso aquele outro negócio, aí gente, agora está na hora de usar esse aqui ó, esse rolô aqui, que esse aqui é para a parede né, o outro era para o piso, esse aqui é para a parede, antigota, que o velhinho que estava aqui, ele estava bem desgastado já, eu conseguia pintar sem sujar muito, porque ele é antigota, então esse aqui é antigota, também ajuda. Deixa o like no vídeo gente, se inscreve no canal, maciozinho, Não deu muito certo aqui gente, alguma coisa aconteceu, não sei se algum parafusinho aqui perdeu ó, que agora fica assim, mas eu vou tentar mesmo assim ó, não, como do absurdo mesmo gente, e agora? Mas eu vou tentar, olha, vou tentar mesmo, pronto, parece que eu dei um jeitinho aqui de parar ó, acho que eu estava mal encaixado, ai, mas que é um tempão nisso, pelo amor de Deus, agora tem que abrir esse aqui mais alto, ali ainda vai colocar vocês mirar lá para cima, que jeito, peraí, gente, está quase sem bateria, ixi Maria, agora não cabe ali no negócio gente, eita, o rolo não cabe no balde gente, para acabar mesmo em Brasil de brasileños, ai, é hoje que não era ontem, é hoje, olha, não cabe gente, barbaridade, não tem alternativa, estou aqui lavando gente, para poder colocar a tinta aqui, que não cabe no rolo, o rolo não cabe no balde, e seja o que Deus quiser, e hoje enrolei, enrolei enrolado hein gente, mas ó, parece que deu certo, agora é isso, agora vamos lá, já está saindo de novo aqui, não sei o que aconteceu gente, eita, que caiu no chão o celular, Jesus amado, que que isso está acontecendo hoje Senhor do céu, meu Deus do céu, e ali peguei um martelinho gente, deu uma batidinha do lado aqui, porque ele estava desencaixando, e aí, ó, já dei uma adiantadinha lá ó, gente que labuta hoje viu, que labuta gente, ainda vai ter que subir lá, para fazer os cantinhos, a outro dia, que hoje já está de noite, e eu também estou trabalhando de noite alguns dias, é isso, já já eu volto, que dificuldade hoje hein, o ar caiu, porque o negocinho aqui estava ruim, aí troquei ó, e aí gente, até aumentei aqui ó, por isso que eu comprei esse aqui, que ele é maior, aí gente está dando certinho para pintar lá, graças a Deus, deu certinho, ele é 3 metros, e está ótimo, aí, coloquei ele para gravar só, para carregar uns segundinhos ali, porque eu queria mostrar para vocês né gente, o tanto que ficou fácil, não tem nem que ficar subindo a escada, só quando for fazer os detalhes gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, gente, não podia deixar de não mostrar isso para vocês, vou passar mais, mas ficou tão difícil aqui, pera aí gente, estou aqui, passando ali na tinta, pera aí, é muito grande gente, esse negócio aqui, graças a Deus, olha só gente, nossa como é fácil né, nossa eu estava super com medo gente, com medo assim de subir lá em cima, nossa, ele vai até lá em cima, direitinho gente, olha, graças a Deus, nossa, velho, cuidado, você não vai derrubar o trem ali, você não está vendo, não, está certo, passa ali debaixo da câmera gente, outro tombo, que o celular vai levar, não aperta mais não, ele vai desistir de mim, igual as boas do YouTube, gente, que maravilha, maravilhoso, olha lá gente, maravilhoso, aí eu desço ali embaixo, xuxa aqui, estou xuxando ali, na tinta, gente, que maravilha, esse cabo aqui é ótimo, o braço da gente dói, mas ele é ótimo, será que estão vocês aí, para vocês enxergarem, que eu só posicionei aí, deixa o like gente já nesse vídeo, deixa o like, pelo amor de Deus, nossa, olha até onde chega gente, meu Deus, sai do braço, está doendo agora, ai, olha isso gente, e eu não estou em cima de nada hein, estou no chão, estou lá no cantinho gente, por isso que eu estou assim, só os cantinhos, que eu não sei como é que eu vou fazer né, só se eu sujar aquela madeira lá de branco, meu Deus, vou ver se está dando para vocês verem, está, nossa, barbaridade, espera, que maravilha, maravilhoso, ó, graças a Deus, amém Senhor, aleluia, vou colocar o celular para carregar, e depois eu volto gente, deixem o like, e se inscreve no canal, ótimo esse, coisa aqui hein, olha só gente, agora, nossa senhora, vou até fechar a porta, naquela hora maravilhosa de lixar, só tira ele sua idade, só você só depois sentiờ, Fazer isso já chau por volta Meu pé, a mão Ai gente Mas ó, tô conseguindo que fique lisinho Gente, tá ficando lisinho Com a técnica que eu fiz aqui, né Situação, gente Mas tá bom Tá ficando do jeito que eu queria mesmo Mas é difícil, gente Pronto, gente Fiz o máximo que eu pude Agora eu vou dar uma varrida aqui E já vou passar a tinta aqui Porque eu também quero passar resina aqui Antes de voltar o armário pro lugar O fiscal E a lua Porque tá de noite Eu vou varrer agora, gente Isso aqui, ó Não ficou aqui Mas pelo menos fiz direitinho, né, gente O que eu poderia fazer pra melhorar aqui Eu fiz, né Essa é a massa corrida Embaçado mesmo Pronto Agora Vou pintar Tirei do cabo, né E aqui é debaixo do armário, hein Do que fica suspenso Olha, gente Que textura maravilhosa Nossa Que lindo Olha, gente Ficando Lisinho Fui até ali Limpar a câmera Porque nem eu tava enxergando direito, gente Tanto pó Mas agora eu tô enxergando Nossa, mas ficou tão lisinho Gente do céu Como eu fui genial em fazer isso aqui, hein Isso aqui, gente É porque aqui, né Ficam os mantimentos, né Então, querendo ou não Tem que ser mais higiênico, né Nossa Meu Deus Como eu acertei Olha, ficando lisinho, gente Olha os meus pés Aquele baile pra começar Hoje, hein, gente Depois que começou Foi que foi E amanhã, se Deus quiser Já termina essas paredes, gente E amanhã, se Deus quiser Quem te viu Quem te vê em parede Grossona, hein Olha como a senhora tá Igual eu, lisa Aqui do lado, gente Pera aí, focar Focou A diferença daqui Mais grosso pra cá Onde eu passeio coisa, né A massa corrida Nossa, agora sim Tá dando gosto, hein, gente Dessa casinha, hein Tô quase finalizando aqui, gente Peguei aqui esse pincel Pra passar nos lados E pronto E por hoje chega Passar aqui na beirinha Aqui do armário Gente, como ficou perfeito, gente E essa tinta branca Ela rende tanto, gente A tinta pro piso Não rende, não Mas essa daqui Rende um tanto Um pouquinho dela Você pinta um tanto de coisa Gente, como ficou bom Gente do céu Tô impressionada Barbaridade Gente, meu celular Tá acabando a bateria de novo Passei lá no chão, ó Passei aqui Tudo, gente Como tá bom, né Passei aqui embaixo Olha lá, gente Vou chegar dali Já tá escuro Mas mesmo assim Dá pra vocês verem A diferença que vai dando, gente Ai Graças a Deus Nossa, hoje começou De um jeito, né, gente Que eu pensei que não ia virar nada hoje Mas até que virou, ó Aí eu tava aqui, ó Terminando de passar ali também E aí, tá vendo, gente Como a luzinha branca Quando assim, ó Você pinta o lado de branco Vai ficando tudo mais branco ainda Mais claro Eu quis dizer Agora eu vou deixar isso aqui Secando, né, gente Gente, mas isso aqui ficou tão bom Vocês precisam de ver, gente Ficou tão bom mesmo Isso aqui Essa parte aqui Eu vou finalizar com resina, gente Olha isso aqui O tanto que ficou lisinho E esse trem era grosso, hein, gente Vocês sabem, né Que eu mostrei pra vocês, né Ai, graças a Deus Dei uma varredinha, né E aí é isso E amanhã a gente Dá mais uma finalizada Nossa, mas tá tão bom De perto, gente Assim, ó Tá tão bom mesmo Bom, 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 bom mesmo Bom, então é isso, gente Ainda tenho que editar esse vídeo Pra publicar pra vocês Ó, tudo isso aqui foi hoje, ó Essa partezinha aqui Eu tive que subir Coloquei uma escadinha aqui Tive que subir um pouquinho aqui Pra poder alcançar aqui Mas, ó, tá ficando bom, né, gente Então é isso Vou finalizando esse vídeo por aqui Amanhã eu volto Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Nossa, mas que ficou tão bom Nossa senhora Olha, gente Aqui deu pra vocês irem melhor, ó Tanto que tá bom Barbaridade Nossa Esse aqui acertei muito, ó Graças a Deus É isso Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Ó, e amanhã tem essa parede aqui Tem essa daqui também Tem uns cantinhos lá Pra ver como é que eu vou fazer lá E aí é isso Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Muito obrigado pela companhia de vocês Fiquem com Deus E até a próxima, gente Curtam o vídeo Se inscreve no canal Ai, tchau, gente Tchau, gente A CIDADE NO BRASIL